Nos dias de hoje, quem nunca comprou nada pela internet? O Rui. O Rui nunca comprou nadinha pela internet. Mas ele vai se aventurar e vai ser agora. Mas o que será que o nosso aventureiro precisa saber para não entrar numa furada? Bom, primeiramente o Código de Defesa do Consumidor. A lei é de 1990. De lá pra cá, muita coisa mudou. As compras pela internet são cada vez mais comuns. A primeira coisa a saber, então, é essa. Comprou pela internet? Vale a mesma lei. Os mesmos direitos. Mas calma lá, Rui. Não basta saber só a lei. Tem que tomar muito cuidado. Cuidado com quem está vendendo na internet, com sua reputação. Então, antes de comprar, pesquise sobre a empresa. Busque indicações de conhecidos e procure mais em seu buscador ou em páginas de reclamação. E tenha um cuidado especial com preços irresistíveis de quem você não confia. Tudo certinho com a empresa, Rui? Que tal agora economizar olhando as ofertas? Aqui surge uma importante obrigação da empresa. Anunciou, tem que cumprir. As lojas devem cumprir a oferta anunciada. E tem mais. Devem dar a informação clara e correta. Quantidade, características, composição, prazo de validade, garantia, preço. Mas que bela compra, Rui. Agora é só esperar seu celular chegar. Tá demorando? Então é bom saber. Caso a empresa não entregue no prazo anunciado, você pode desistir e ter reembolso total. O mesmo vale caso você se arrependa da compra. Nesse caso, você tem até 7 dias desde o dia que recebeu para se arrepender do produto. Aí é só combinar com a empresa e devolver sem nenhum custo pra você. Chegou? Tudo funcionando, tudo certo. E a nota fiscal? Veio? A nota fiscal não serve só pra que você tenha sua garantia. Ela garante também que os impostos estão sendo pagos e, claro, a origem do seu produto. Vai saber, né, Rui? Exigir a nota fiscal é seu direito. Agora é torcer pro seu produto funcionar bem e durar o tanto que você espera. E nesse ponto, o Código do Consumidor te garante no mínimo 30 dias de garantia, podendo chegar a 90 dias. Tem fabricante que oferece até mais que isso e é obrigado, que nem a gente falou antes, a cumprir a oferta. Ah, e Rui, em todos os momentos da compra, lembre-se. Quanto mais provas você tiver, maior a chance de resolver seu problema se você for lesado. Então vale tirar fotos da tela, guardar documentos e protocolos. Nessa hora, não economize. E caso vá comprar de novo e queira saber mais, é só acessar o link da página do Senado. Lá tem tudo mais explicadinho, detalhes da lei e muito mais. Vamos lá? Lá tem tudo mais. 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 Obrigado.